Olha, dentro desse conceito de prevenção contra a história do Covid, um produto incrível aqui que nós encontramos aqui no salão do veículo elétrico, Dux Defender Pro. Eder, que que é esse trabalho que é muito interessante, uma estação de higienização. Isso mesmo, a Dux é uma empresa de inovação e soluções na saúde humana e nós entramos, todos na época entraram com o álcool em gel, né? E nós tivemos uma outra solução, né? Nós inovamos com um produto, na verdade, começamos com o do Germ H, que é um produto que vai no nebulizador, né? Ele é um desinfectante, então ele é para a linha de superfícies, né? E ambientes. Continuando falando sobre o produto, né? O do Germ H, que é o produto saneante, né? O desinfectante que nós estamos utilizando para fazer a desinfecção de superfícies dos carros elétricos, né? Então, quando entra uma pessoa, a outra sai, a gente faz a aplicação, isso daí para evitar o contágio, né? E neutralizar o coronavírus e H1N1 também, germes e bactérias. Então, esse produto que nós utilizamos, ele é diluído, tá? Um para 200, ele é um produto atóxico, então, não corrosivo, não inflamável, ele não agride as partes plásticas do carro, né? Como o álcool, né? Ou o próprio álcool em gel que as pessoas utilizam e a duração e eficácia dele é até por 4 dias. E o cosmético, que é o Defender Pro, foi feito, na verdade, para a higienização das mãos, né? O uso corporal e está podendo aplicar em outras áreas também. Então, nós criamos ele na forma, né? No Totem, né? Que você pode ter ele automatizado em forma de espuma, né? Ou também da linha de Defender, que é em spray e hidratantes também. Esse é o Dux Defender, ele é da nossa linha de cosmético. Esse é o que você pode estar aplicando sobre a pele, sobre a máscara, sobre os objetos, superfícies, também você pode estar aplicando desse modo, tá? Ele tem o poder de hidratação também, o poder dele de eficácia é por até 4 horas, tá? E nós temos também a linha de hidratantes. Então, ele é um total... Na verdade, ele gera uma... Ele cria uma película nas mãos e é onde que te protege por todo esse tempo. Uma coisa que é recorrente, a reclamação recorrente, é a história que o álcool resseca as mãos, né? Resseca tudo que você encosta. O teu produto, contrariamente, além dele ser antissético, ele hidrata. Isso mesmo. O que ele tem de diferente, além dele não ser corrosivo, não inflamável, né? Ele não agredir partes plásticas e ter toda essa ação, essa eficácia, né? Por mais tempo, não ser um produto só instantâneo, como o álcool, o cloro e esses outros produtos que nós temos no mercado. O nosso antisséptico, por exemplo, ele age por até 4 horas. Deixa uma película. Ele forma uma película, né? Sem criar resíduos na mão. Então, ele também acaba hidratando as mãos também e tirando o ressecamento. Bom, então está aqui uma novidade muito interessante para congressos, feiras, eventos, do que você possa imaginar. Ducks Defender. Muito obrigado, Eder. Sucesso. Eu que agradeço e até a próxima. Vamos lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma